Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Vocês bateram a meta de like e a gente trouxe a parte 3 do refrigerante do vilão. Isso mesmo, e dessa vez a gente tá aqui com o Zap, com a loira do banheiro, o Chucky, o Cartoon Cat, o Face e a Ana Belinha. São novos vilões que a gente ainda não tinha feito, e nós vamos jogar o refrigerante às 3 horas da manhã. E a pergunta que a gente faz sempre, qual que vocês não querem tirar de jeito nenhum? Deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Eu não quero tirar de jeito nenhum o Cartoon Cat, eu acho que ele é um novo vilão, não sei muito sobre ele, não acho que eu vou me dar bem nesse desafio. Eu não quero tirar de jeito nenhum, 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 mesmo. O Chucky. O Chucky. E eu tô com a Lua, eu não quero tirar o Cartoon Cat, porque eu também não sei muito sobre ele, então... Quem vai primeiro ou não, né? Vai Lua, a Lua nunca vai primeiro, tá bom? E eu? É, vai primeiro. Ai, gente, primeiro assim, eu tenho medo. Poxa, vocês, hein, nunca vão primeiro, gente. Não, por isso, hein, né? Só vez. Não, vai medroso, medroso, nunca vai primeiro. Tá bom, vai. Qual será que a Lua tirou? Comenta aqui embaixo e vamos ver quem foi que acertou. Vamos ver quem foi que acertou. Lua, Lua, o que você falou? Tá todo mundo fazendo suspenso hoje. Expectativa, expectativa. Quem, Bela? A Fanta. Quem é a Fanta? A Ana Belly. Ana Belly. Isso foi bem intenso. Bom, agora é minha vez, então... A gente não tem mais a Ana Belly e nem o... A Loira do Boninho. As duas mulheres. Vamos ver. Já que todo mundo fez suspenso, vamos fazer também. Pera, pera, pera. A Bia tirou o Cartoon Cat. Eu não acredito, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho que é o Cartoon Cat. Pela cara da Bia, é o Cartoon Cat. Gente. O Cartoon Cat! Ai, não, Bia! Então, vamos tirar os que já foram. E lembrando, gente, aquele mesmo esquema. Se vocês deixarem 6 mil likes nesse vídeo, a gente volta com a parte 4. Com os de lanche que não foram dessa vez, tá bom? Então, vamos colocar só os que vão agora. Bom, gente, nós voltamos. Alguém teve uma ideia muito de Jerico de eu ser a primeira, né? Eu nunca fui a primeira, né? Então, eu vou lá. Vou começar aqui com o meu Guaraná da Olho do Banheiro. E se você entende sobre a Olho do Banheiro, me ajude nessa. Porque eu não conheço muito bem a Olho do Banheiro. Não sei muito a coisa de ela. Então, eu vou precisar da sua ajuda nesse desafio. Ai, boa sorte, Lua. Eu conheci a Olho do Banheiro. Já comentem boa sorte, Lua. Porque a Lua tá sendo muito corajosa de ser a primeira. Agora é a vez da Belinha. Vai, Belinha. Você sabe muito sobre a Ana Bela, Bela? Bela, Bela. Você sabe muito sobre a Ana Bela e Belinha? Mais ou menos. Ai, gente, essa não. Todo mundo tirou coisas que sabe pouco. Vocês aí de casa vão precisar ajudar muita gente nesse vídeo, tá bom? Vamos fazer uma coisa. Vai, Bela. Gente, eu fiquei por último. Eu acho que é a primeira vez que eu fico por último. A Lua tem razão. Ficar por último não é muito legal, não. Então, gente, eu vou abrir aqui a minha planta do Cartoon Cat. A Lua tinha razão. Não é legal ficar por último. Então, vamos aqui, gente. Gente, eu acho que é o vilão que eu nem não sei. Eu tô com medo de me dar muito mal. Mas vamos lá. Coragem. Essa não, gente. É aquele velho desafio que, com certeza, quem é fã daqui do canal da Belinha já conhece. Temos quatro objetos. E dois são do meu vilão. E dois não são do meu vilão. E o vilão que eu tirei foi a loira do banheiro. Então, nós temos aqui um óculos de mergulho, um papel higiênico, um pincel de blush, um vaso sanitário. Qual desses objetos é da loira do banheiro? Coloca aqui embaixo. Qual representa a loira do banheiro? Um óculos de mergulho? Será que ela nada nos esgortos dos banheiros? Não sei. Um blushzinho pra tirar aquela cara pálida que ela deve ter? Não sei. Bom, gente. Eu acho que tá meio óbvio. O que vocês acham, né? Eu acho que só pode ser o papel higiênico porque ele é do banheiro. Yes! Acertei, galera. Agora só falta mais um objeto e eu não tenho dúvida entre todos esses três. Porque eu acho que ela poderia muito bem usar esses três objetos. Esses três objetos representam ela. Mas eu acho que o que mais representa ela, com certeza, é um vaso sanitário que tem no banheiro. Acertei! Obrigada, gente. Por todos vocês que me ajudaram. Agora eu vou voltar pra casa. Ufa! Voltei, gente. Mas foi muito difícil. A loira do banheiro é algo muito difícil. Mas tudo bem. Agora falta a Belinha com a Ana Belly e a Bia com o Cartoon Cat. Deixem bastante like aí. E coloquem nos comentários lá pra ajudar elas no desafio delas, tá bom? Essa não. Esse desafio de novo. E eu tirei a Ana Belly. Hum, deixa eu pensar. Dois é da Ana Belly e dois não é. Hum. Bom. Essa fita daqui, a Ana Belly usa vermelho mesmo. E é no vestido. Então, é da Ana Belly. Apertei! Uhul! Temos palha. Temos coroa. E temos um laço. Qual desse pode ser? Temos palha, coroa e laço. Então, só pode ser um laço. Apertei! E aí, como foi enfrentar o Zé e a Ana Belly? Foi difícil, mas eu consegui. Ih, que bom, gente. Agora, então, só falta abrir, galera. Vamos lá. Eu desejo aí. Boa sorte pra abrir. Ai, não. De novo. Eu tenho quatro objetos aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que achar os dois objetos que são do Cartoon Cat. Mas eu não conheço muito bem o Cartoon Cat. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, comentem aqui embaixo quais são os dois objetos que são relacionados ao Cartoon Cat. A gente tem uma super cola, um chapéu de bruxa, um lápis de desenhar e nós temos um gatinho preto. Quais são os dois objetos que são do Cartoon Cat? Tem um aqui que eu acho que eu sei, hein? Que tá muito fácil. Esse gatinho preto, gente. É igualzinho com o Cartoon Cat. O Cartoon Cat é um gatinho preto. Acertei! Agora eu preciso saber qual é o outro objeto que é do Cartoon Cat. A gente tem a cola, o chapéu de bruxa e o lápis de desenhar. Qual será que é o objeto do Cartoon Cat? Gente, eu acho que o chapéu de bruxa não é, né? Isso aqui é um chapéu de bruxa e o Cartoon Cat é um gato. Sobra cola e o lápis. Gente, esse tá muito difícil. Mas peraí, o Cartoon Cat, ele é um desenho, gente. Isso aqui é um lápis de desenhar. Então eu acho que é um lápis, um lápis de desenho e um Cartoon Cat. Acertei! Gente, mais uma vez deu certo. A gente conseguiu enfrentar esses três super vilões. E eu tava com medo pela Bia, porque o Cartoon Cat é um vilão mútuo. Foi muito difícil, viu? Eu só consegui por causa da ajuda do pessoal de casa. Que bom, gente. Que bom. Então, esses três já foram eliminados. Sobrou quem, gente? Sobrou o Face. O Zap. O Zap. O Bia, o Monstro e o Chucky. Então sobraram esses três. Se vocês querem ver a gente abrindo esses refrigerantes e bebê nas três horas da manhã pra descobrir o que acontece, deixem seis mil likes nesse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã, às dez e meia da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo todos os dias, às dez e meia da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Ei, você! Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.